Calma isso aí, 11, meio-dia e 21, meio-dia e 21, falar de Douglas, falar de Douglas, e aí? Cara, jogou, jogou muito em 2016 aquela Copa do Brasil, ah não, Douglas Costa, Douglas Costa. Que isso, cara. Os caras não vão respeitar os nossos programas, cara, já estamos batendo quase 500 aqui, vamos lá. Vai ser um programa sério. Cara, é informação do, como é que é o nome do site lá, Tutosport, 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 Tutosport sobre o Sport Recife, não, mentira, que é um grande portal que fala dos times italianos e tal, né, cara, é bem, tem bastante credibilidade, né, é bem antigo e tal, enfim. E agora, falando sério. Nem sempre o que é antigo tem credibilidade, né? É, é verdade, a gente tem parágrafo com essa ideia do velho sábio aí. Exatamente. Com o tempo a gente acumula burrice também. É verdade. Cuidado com a cafeteira que a Fábio quebra. É verdade. Só uma pontuação. Cara, então, dizem lá neste Tutosport que o Ajuventus não quer mais ficar com o Douglas Costa. O Douglas Costa ganha a bagatela de 6 milhões de euros ao ano. É um dinheirinho bacana, né? Já dá pra abrir um X em São Léo. Dá 2 mil e meia, 3 de reais por mês. O cara tem que acordar cedo. Se tu gosta de acordar tarde, tu não consegue gastar o dinheiro. Gosta de acordar depois das 10, não gasta esse dinheiro. Mas a Juventus não quer o Douglas Costa, porém, entretanto, todavia, nada é de graça nessa vida, né, rapaziada? Os caras não vão chegar assim, ah, não quero mais, serva pra ti. Os caras botaram muita grana no Douglas Costa e agora querem de alguma maneira tirar, né? Acho que o grande plano da Juventus, e isso aí já é uma notícia antiga, é que a ideia da Juventus era mais uma venda do Douglas, né? E empurrar pra algum clube europeu, algum time mais de, né, algum time de Europa Liga, né? Por que não? Fazer um dinheirinho na venda, mas não teve proposta, o que dizem que é proposta só do Grêmio. Só que a Juventus quer 11 milhões de euros. Ah, daí forçou a tanga, né? Não forçou, né, porque se o Cebolinha saiu por 15... Tá, mas olha a idade do Douglas, cara. Tá, mas é o Douglas, né? Não é um preço absurdo pelo Douglas, porque você não acha absurdo. Ah, eu acho que é forte demais. Não para o Grêmio, para o mercado. Eu acho que é forte, pô, apesar disso. É mesmo. Onde ele está, 32? Não, 30. 30? Mas o histórico de lesões do Douglas, cara, é 30 anos. Eu ia considerar a idade, mas eu acho que o histórico de lesão realmente... É um baita no preço. Tá, mas e aí, prossega, Eduandrade. Enfim, quase deixaram caro o Douglas. Cara, então, e não teve ainda uma proposta aí, né, pelo Douglas, né? Só a do Grêmio. Outras propostas não, apenas o Grêmio. Isso, só o Grêmio. Só que, é, o Grêmio como é que vai ter 11 milhões de euros, né? Apesar de a gente estar muito bem financeiramente, né? Não que nem os outros caras lá que estão devendo 90 milha! 90, enfim, apesar de a gente estar bem, não é isso, né, cara? Fico triste com a notícia dessa. Enfim, daí, o que que dizem? Que a Juventus gostaria de ter preferência na compra de alguns jogadores da base do Grêmio. Seriam eles, Wanderson, o nosso Pedrinho Luquita. E Guia Azevedo. E Guia Azevedo. Calma, vamos lá, foca na notícia primeiro, depois na opinião. Enfim, eles querem a preferência. O que que é a preferência de compra? Vamos lá. Preferência de compra é o seguinte, como o próprio nome diz, não tem nada além disso. E só vai ter a preferência de compra. O Cesar Weiler vale 10 milhões de dólares. Não, 5. 5 milhões de euros. Só pra não mascarar. 5. Daí vem o Real Madrid e ó, faz o documento com a proposta na mesa do Grêmio, 5 milhões. Daí o Grêmio tem que pegar este documento, enviar para a Juventus e dizer ó. Ó Juventus, estão querendo levar o guri por tanto. Quer fazer a proposta primeiro? Tá afim? Vai, não vai? Daí a Juventus que fala, não, não vai que eu vou dar a proposta. Ou pode liberar que não é do meu interesse. Então é isso, pelo que eu entendi pelo menos. Sim, sim, preferência de compra é isso. Então, eu não vejo problema algum de dar preferência de compra para a Juventus. Ainda mais que a Juventus tem uns pila, né? Não, não. Eu não sei se caso aconteça aí, eu não sei se os amigos sabem ou se alguém aí no chat... Tá, tá. Fica assim ó, vamos dizer assim ó, Pedro Lucas vale 15 milhões de euros. Tá, eu não sei o valor do contrato, tô chutando o número, tá? Daí o Pedro Lucas começa a comer a bola e vem o Real Madrid e oferece 40 milhões de euros. Essa preferência de compra. Entendi. Exato, é. A Juventus tem que cobrir esses 40 ou paga só a multa recisória? Coisas óbvias, tá? Coisas óbvias. Mas, primeiro falando só da notícia, é isso, tá? A notícia é isso, né Edu? É isso, vamos fechar nisso. Bom, agora desdobramentos da notícia. Bom, por óbvio, se o Real Madrid faz uma proposta, nesse nosso exemplo, né? Faz uma proposta muito alta... Acima. Acima da multa, nem precisa ser mais alta. Mais alta do que a própria multa. Mesmo assim, em caso de preferência, né? Teria a Juventus. Tá, mas a Juventus teria que botar o mesmo valor. Porque daí pro Grêmio não teria nem o porquê não, né? A preferência é isso, a preferência é isso. A preferência é... Ela não te dá... Não te dá garantia nenhuma de que vai vender pra aquele clube. A minha preocupação é a seguinte, César. A minha preocupação é essa. O guri vale 15, começa a jogar a bola e ele vale 20. Só que os caras têm a preferência de compra e pela multa eles podem levar. Então não, eles vão ter que botar a mesma proposta dos caras pra levar. Não é isso? Sim, não. É isso. A questão de valor de negociação, pra quem o Grêmio vai vender... Bom, até uma escolha do próprio Grêmio. Mas a preferência de compra é isso. É tipo assim, ó. Tem uma proposta. A Juventus não pode perder um jogador que ela tem preferência sem nem ficar sabendo que outro clube fez proposta. É só um aviso. É isso. É só um aviso. Não tem questão de valores, então... E aí, claro. Aí é questão de mercado, é questão de negociação. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte. Se o cara vale 15, o Real Madrid oferece 20, a Juventus tem que botar 20 pra levar, né? Não só a multa. A Juventus tem que ficar sabendo. Tá. Exatamente. E aí, por óbvio, o Grêmio não vai ser burro de vender por menos. Não, não. Mas é a obrigação de vender por menos. Exatamente. O meu medo é a obrigação da multa recisória, entendeu? Acho que é só a avisada e a Juventus faz o que ela quiser com essa informação. É, meu único medo é esse. E aí tem a questão, tipo assim, ó. O Real Madrid deu 20 e a Juventus deu 20, vai pra Juventus? É, então não. É isso. Então eu não vejo problema nenhum nisso, né? Então com o problema do... Não. Não, de dar preferência pra eles... Não é o problema, então. Não vejo vantagem. Não vejo vantagem. Então, vivendo algumas coisas. Tem só no chat ali o Marcelo Arnone, nosso membro, colocou. Mas a Juventus não tinha liberado? Notícia da FAB. Na verdade, a Juventus liberou pra conversa só. É importante que a gente perceba isso, que alguns interpretaram aquela informação da FAB dizendo que a Juventus é tipo... Vai. Deu atleta, não? Deu atleta. Não, a Juventus... É porque muitas vezes nessas negociações, às vezes o clube vai direto conversar com outro clube, às vezes o clube vai direto conversar com o staff do jogador, tem gente que conversa com o jogador. Então a Juventus disse, ó Douglas, tá liberado pra conversar com a galera. Porque tem um contrato muito longo ainda, tem um contrato até o final da próxima temporada. E aí muitas vezes soa até como um alcaratismo, tu ir conversar direto com o atleta e não falar com o clube, essas coisas. E a Juventus disse, cara, a gente não quer permanecer contigo, então tu pode ver algum lugar pra tu jogar no próximo ano. Mas não é do tipo assim, vai embora. É do tipo, negocia e traz pra gente que a gente vai resolver isso aí. Cara, é basicamente isso a notícia. Se é isso, eu não vejo problema nenhum. Vocês veem algum problema nisso? Não, não. Problema não. Aí agora seria uma questão assim, se realmente isso andar pra frente, né pessoal? Bom, lembrando, a gente tá trazendo uma notícia do TudoSport, né? Então é lá da Itália. A gente tá repercutindo isso, uma informação de lá. Falar de barricada depois. É, porque inclusive o Edu Andriotti e a nossa querida Fabiola Tille, eles vão atrás das informações sempre. Então aqui, quando é notícia nossa, a gente deixa bem claro. Quando a gente tá repercutindo outras notícias também, a gente deixa claro, tá?